A forma como podemos chegar até a cura na série de Daryl Dixon, a forma como um personagem-chave ali pode chegar nisso, o porquê que ele é um personagem-chave de fato. Temos mais novas imagens exclusivas da série do Daryl e inclusive descrições, finalmente, descrições oficiais de personagens novos, que inclusive um deles é um dos mais importantes dessa série. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Daryl Dixon, porque agora não para, a gente tá com muita divulgação, muita coisa, a gente já tem imagem nova, tem descrição sobre novos personagens, que é muito importante pra história, importante também pro universo de The Walking Dead, né? Já vamos direto ao ponto, já deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação e não custa nada você clicar e se inscreva no canal, que já já a gente tem uns novos trailers, coisas de Rick Michonne, muita coisa que a gente vai analisar tudo aqui. E é o seguinte, né? A gente já começa aqui, na loucura, com as revelações, com as novidades e tudo mais que vem, daquele mesmo site que todos os anos consegue imagens exclusivas pra gente, que é o Entertainment Weekly. Todo ano, antes da Comic Con, eles soltam as imagenzinhas que a IMC cede só pra eles. Dessa vez, pra série do Daryl, não foi diferente. Aqui a gente tem, de cara, né? Uma visão mais ampla daquela imagem que tá sendo usada pro pôster, né? O primeiro pôster da série. Aqui, uma das cenas de episódio, eu acreditaria que deve ser ainda do primeiro episódio, tá? Uma coisa que vocês vão perceber muito por esse vídeo é que, tirando o que vai ter do trailer, que a gente vai analisar depois, a maior parte das imagens e coisas que saíram até agora são do primeiro episódio somente. Então, a gente não conhece a série inteira, só tá tendo uma ideia, por enquanto, de como é que é o começo. Mas, esse começo, já tem muita coisa nova aqui. No caso, né? Pra gente falar das próprias imagens, a gente tem que vir aqui, né? A própria matéria que o Entertainment Weekly fez, que sim, tem entrevista de Norman Reedus, entrevistas que foram cedidas antes mesmo da greve dos atores, então, eles estavam com essas entrevistas guardadas ali. E sim, também tem mais imagens, muita coisa pra gente poder analisar. Primeiro ponto, já é a manchete confirmando pra gente locais onde a série foi filmada e que a gente não sabia muito, né? O Louvre, o Museu do Louvre, um dos museus mais famosos do mundo, e as catacumbas de Paris. Esse aí, a gente até sabia, contei de vazamentos. Mas aí, pra gente chegar nos personagens, a gente vem de revelações do primeiro episódio. Novas coisas que o próprio Norman Reedus, ator do Daryl, conta pra gente. Começando aqui, ó. O primeiro episódio está dando o tom de onde estamos. Esses teasers de mim no campo é muito do primeiro episódio. Então, esse primeiro episódio é muito onde eu estou. E, uau, olha onde eu estou. Mas ele nem tem certeza de onde ele está, como isso funciona. Ele fala aqui em outro ponto sobre Paris, né? As imagens, aquele teaser lá da Torre Eiffel. Fala de cenários aqui insanos. Mas, em resumo, Norman destaca que todos esses materiais apresentativos que a gente está vendo até agora são do primeiro episódio. E que, sim, esse primeiro episódio não é nem a ponta do iceberg do que é a série realmente. Literalmente, um episódio apresentativo. Pra mostrar o Daryl confuso, ele querendo saber onde ele está, mostrar os cenários de onde ele está, apresentar a situação. Pra aí, talvez, eu acredito, né? No final do episódio, começar mesmo a história em si. Que deve ser o contato dele com as freiras. E, talvez, apresentar os inimigos, né? Assim, se tratando de um cenário tão diferente como a França, Paris, em The Walking Dead, nada mais justo do que um episódio pra apresentar a situação. Mas aí vem que a gente tem que falar dos personagens. Eu vou pular esse aqui rapidinho, porque ele é o mais importante pra gente poder falar dela aqui. Tá aqui a imagem de tamanho maior, né? A Isabel, né? Que é a freira conhecida. Vai ser uma das principais personagens dessa série. E principais pessoas que vão estar tendo contato com o Daryl e trabalhar junto com ele. Que, finalmente, temos uma descrição do que é essa personagem e suas origens. É dito o seguinte, ela é uma freira inteligente e teimosa, capaz de proteger a si mesma e as pessoas que ama. Isabel fugiu para o campo quando os famintos chegaram. A tradução do inglês ficou um pouquinho estranha, mas, no geral, a Isabel, ela fugiu, aparentemente, pro convento de freiras. Tipo, saiu da cidade, essas coisas. Chegou no convento de freiras assim que o apocalipse começou. Ela não era freira antes do apocalipse. Foi a forma que ela arrumou pra se esconder, se proteger. Acredito muito pelo padrão do lugar, né? Como a gente consegue ver pelos teasers. É uma fortaleza, né? Essas construções medievais, local alto e tal. Tudo muito fechado, isolado, tem torres pra zumbi e horda atacar esse lugar. É bem mais complicado. Essa deve ser uma das vantagens desse lugar. Basicamente, essa é a Isabel, que tem uma conexão direta com Laurent. Que eu já expliquei muito pra vocês quem que ele é por vazamentos. Mas, agora, com uma descrição oficial, amplia demais a importância desse personagem. O nome dele, né? Se escreve Laurent, mas em francês se pronuncia Laurent. É dito que ele é um menino de 11 anos, nascido exatamente quando os famintos apareceram. Quando os zumbis apareceram. Parou aqui já. João Vitor, ele nasceu no início do apocalipse e tem 11 anos. Isso significa que só tem 11 anos de apocalipse. Entrou em conflito agora com a série principal, fala que é 12 anos e meio, meu Deus. Antes de qualquer pessoa comentar isso aqui que eu sei que vai ter, vamos à explicação. De fato, o menino nasceu assim que começou o apocalipse, né? A gente tem um vazamento de que a mãe dele é irmã da Isabel, a freira, então é tia dele. E ela tava grávida quando começou o apocalipse. Quando chegaram nesse lugar, ela deu a luz no menino, mas morreu. Um ponto pra explicar é, não é exato 11 anos e quantos meses de vida que ele tem. É possível muito que ele tenha 11 anos e meio, mais ou menos, de vida. 11 anos e 7 meses, 8 meses. É bem possível que ele tenha 11 anos e seja perto de completar 12. E se você pegar e somar com o tempo que demorou, né, de início de apocalipse ali pra ele nascer, porque não significa que ele nasceu no dia que começou o apocalipse, tá? A Judith, inclusive, de The Walking Dead, que tem uma idade muito próxima, em várias descrições de sinopses de temporada é referida a Judith como uma criança que nasceu no início do apocalipse. Mas, na verdade, ela nasceu com um ano de apocalipse. É só considerado no início porque ele foi bem próximo do início. Ele deve ter sido com um, dois meses de apocalipse, alguma coisa assim. Somado com o tempo que ele tem de idade, deve dar ali uns 12 anos, que é mais ou menos essa linha temporal onde a gente tá no universo. Com isso que é um ponto mínimo, né, explicado, vamos continuar. Na sequência é dito que ele cresceu em uma abadia, né, é uma igreja, um lugar ali na França, protegida por freiras. Protegida da violência do mundo exterior. Ele parece perspicaz e sábio, além da sua idade. Sim, voltando à ideia do local bem protegido, e agora principalmente destacando uma ideia de que ele muito provavelmente não teve quase nada de contato com o apocalipse. Ele ficou ali dentro do lugar preso, né, sendo cuidado, sem ter contato com praticamente quase nada de zumbis. Então ele não conhece muito do mundo lá fora, só que a sinopse fala que ele tem uma inteligência além da sua idade. Ou seja, ele é uma criança ali bem mais inteligente do que o normal. A gente pega isso e junta com os trechos vazados do trailer, em que é falado que as freiras consideram ele a esperança da humanidade. Dá pra entender claramente aquilo que a gente tava teorizando antes, né. Muita gente vai falar, ah, ele é imune, na verdade. Não, não é que ele é a esperança porque ele é imune. Ele é a esperança porque ele é mais inteligente do que o normal, e elas acreditam que ele pode salvar tudo. Inclusive, ele já é considerado acima do seu tempo, estando preso ali, sem ter contato com o apocalipse. O Daryl vai ter essa função de fazer o menino ter o contato. E aí que deve ser o grande ponto. E vamos falar dessa imagem aqui também, que foi disponibilizada sobre ele, que dá pra gente ver, né. Ele e o Daryl aqui, explorando um local, eu acredito que já deve ser fora ali do convento de freiras, aparentemente enterrando alguém. Você pode ver que jogaram um colarzinho, alguma coisa assim. Esse é alguém que acabou de ser enterrado, trazendo uma ideia de alguém que morreu. Pode até ser que ele tá visitando o túmulo da mãe, mas pelo Daryl tá com a pá, parece ser alguém recém enterrado. Então não deve ser a mãe, deve ser alguma outra pessoa, talvez, lá do próprio convento de freiras que morreu. Inclusive, sobre essa mesma imagem, o site descreve aqui, ó. Hum, por que Daryl está carregando uma pá? Ele está enterrando os mortos ou mortos-vivos? Tem um pouquinho do tom de zoeira, mas fica aí pra você que tá assistindo, tentar imaginar o que é essa imagem, o que eles estão enterrando ali. E eu quero que você coloque nos comentários, o que vem na sua cabeça a partir disso aqui? Se você acha que o menino, de fato, né, ele tem que ser levado num laboratório, que é a conexão, que a gente tem aquela teoria, né, a teoria de que o menino que, na verdade, tem a conexão com esse laboratório, que apareceu no pós-creditos de War Beyond, que é o laboratório, né, onde eles fizeram os zumbis, aparentemente, coloque nos comentários qual que é a sua opinião sobre essas imagens e tudo mais, qual que é a sua expectativa pro trailer, que já tá batendo na porta, tá saindo. Se inscreva no canal. Já, já também tem último episódio da primeira temporada de Dead City, a série de Negan e Meg, a gente vai analisar aqui, vai ter muita coisa, não deixe de se inscrever, deixa esse like e, no mais, é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!